Muito boa tarde, mais uma vez o Papo de TV de volta aqui pra atualizar você a respeito da prisão de Deolane, doutora Deolane Bezerra, influenciadora digital que foi detida na última quarta-feira, ela que passou a noite de quarta pra quinta e quinta pra sexta-feira na cadeia. Nosso Papo de TV em plantão nessa sexta-feira vem atualizar que foi liberada a soltura da influenciadora digital pela justiça e pelo nascimento. Boa tarde pra você. Boa noite já, Daniel. Boa noite pra você e pro pessoal também. Então a informação que a gente tem é de que a Deolane Bezerra já foi solta, tá? Após ter o habeas corpus aceito pela justiça. Como você bem lembrou, a influenciadora estava presa desde quarta-feira, dia 4 de setembro, e fez três pedidos de habeas corpus até ter a soltura decretada. A informação, gente, é do Correio Brasiliense, tá? A advogada influenciadora digital Deolane Bezerra, presa na quarta-feira, dia 4, por suposta participação em esquema de lavagem de dinheiro, teve a sua terceira tentativa de habeas corpus aceita e será liberada, tá? A informação é essa. Ainda não temos um detalhe se ela já está na rua, se ela já está em casa, no caso, né? Ou se ainda haverá essa soltura, porque a gente sabe que tem muitos fãs da Deolane em volta ali do local onde ela está presa, vários vídeos circulando nas redes sociais disso, mas a informação publicada pelo Correio Brasiliense, agora é pouco, é de que ela será solta ainda hoje, tá? Mas a liberação por parte da justiça já aconteceu. O habeas corpus, o terceiro habeas corpus que houve a tentativa aí por parte da defesa da Deolane foi aceito pela justiça e, por isso, ela já está solta. Ela já foi liberada. A informação, inclusive, Daniel, é que o advogado da Deolane negou que o habeas corpus, ela, tinha sido julgado e que surgiram boatos que atrapalharam aí nesse pedido de soltura, tá? Então, a informação é do advogado da empresa Esporte da Sorte, César Salles, que fez um pronunciamento na frente da colônia penal feminina do Recife, no bairro de Iputinga, para negar boatos de que o habeas corpus da advogada tinha sido julgado na tarde de hoje. De acordo com ele, o Tribunal de Justiça de Pernambuco ainda estava definido, naquele momento, quem deveria julgar o pedido de liberdade feito pela defesa dela e, naquele momento, ela continuava detida. Essa informação publicada pelo G1, no final da tarde de hoje, foi anterior à informação do Correio Brasiliense, que logo depois confirmou que a Deolane teve o pedido de habeas corpus aceito e que, por isso, ela foi liberada pela Justiça. Nós temos informações, Ítalo, extra-oficiais que atualizam aqui, dizendo que ela só não foi solta antes porque outros advogados deram entrada nesse pedido, nesse habeas corpus. É isso, Ítalo? É, as informações ainda são bem conflitantes, né, Daniel? Porque ainda está nesse processo de soltura da Deolane, ainda estamos recebendo as informações, mas a informação é essa, de que advogados diferentes tentaram pedidos de habeas corpus diferentes e isso estava ali causando um impedimento, né? Essa informação extra-oficial das fontes, né? Que dá conta de que seria, por conta disso, a demora na soltura da Deolane, né? Que haviam outros pedidos de habeas corpus e que esse terceiro, que foi justamente o aceito, né? Depois desse posicionamento aí feito pelo advogado da plataforma Esportes da Sorte, que desmentiu a informação dada hoje cedo pelo jornal Metrópolis, né? Que dava conta de que o habeas corpus havia sido negado, mas a informação que ele passa é de que não, de que, na verdade, a Deolane ainda teria o habeas corpus julgado, né? Esse habeas corpus, que foi aceito agora, de acordo com as informações que a gente tem no momento, dão conta de que, então, a Deolane já deve ser solta nas próximas horas, se não já estiver em casa, né? A gente ainda, claro, está pegando essas informações, atualizando aqui para entender o que está acontecendo em loco, né? Não temos repórteres em loco, mas as informações que nós temos até agora, que chegaram por fontes oficiais, é de que, sim, a Justiça concedeu a liberdade para a Deolane Bezerra, mas que isso não suspende, né? Todo aquele trâmite, questão de investigações também envolvendo o nome dela. É verdade, olha, essa imagem que você está vendo aí na tela seria de um dos carros, né? Segundo o portal G1, esse carro, no valor de 3,8 milhões, teria sido pivô aí dessa prisão da Deolane Bezerra. Ele está na lista de itens apreendidos nessa operação, que inclui helicópteros, joias, dinheiro e também um avião, tá? Essa operação chamada Integration, que é uma colaboração da Polícia Brasileira com a Interpol. É claro que as notícias vão sendo atualizadas e a gente volta a qualquer momento para atualizar a soltura de Deolane Bezerra na tarde dessa sexta-feira. Continue acompanhando o Papo de TV, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o joinha que a gente volta logo mais.